O Jornal em Anguera, primeira edição e outros telejornais aqui da TV em Anguera já mostraram diversas vezes os assaltos que não param de acontecer nas casas e no comércio. A Alameda Jardins, na região central de Palmas, tem sido alvo constante dos criminosos. Tanto que os comerciantes resolveram agir para ter mais segurança e por conta própria. As dez câmeras já estão instaladas e funcionando. Elas monitoram um trecho de 500 metros da avenida NS4 e captam a movimentação de veículos e pessoas na porta das 25 lojas. O investimento para a compra e instalação dos equipamentos foi pago pelos próprios lojistas, que agora vão ter o gasto mensal de R$ 150 com a manutenção das câmeras. Todo esse esforço foi feito em busca de segurança. Algumas lojas aqui na Alameda Jardins ficam abertas até às 10 horas da noite. E a maioria delas não tem grades. As fachadas são assim, todas de vidro. Um alvo fácil. Por isso, os comerciantes não se importaram em pagar do próprio bolso pelo monitoramento público da avenida. Segurança não tem preço, né? Eu acho que a sensação de segurança que hoje a gente tem aqui é por ventura desse monitoramento e por saber que está na responsabilidade da polícia. O presidente da Associação de Logistas da Alameda explicou que uma parceria foi firmada com a prefeitura. Toda a estrutura que a prefeitura nos cedeu, um local de armazenamento de imagem, um gabinete integrado de segurança, parceria com a polícia militar que tem os seus policiais monitorando nossa avenida. As imagens captadas chegam em tempo real ao sistema integrado de operações da polícia e ao gabinete de observação da Secretaria de Segurança de Palmas. Segundo o secretário, não houve gasto de dinheiro público. Não se faz segurança pública apenas esperando que o órgão, que os órgãos municipais, estadual, possam estar fazendo de forma isolada. Não, a gente tem que trabalhar em parceria com a comunidade, com todo o segmento da sociedade. O secretário disse que não vai ser necessário aumentar o número de policiais, mesmo tendo mais monitores e mais câmeras para serem observados agora. Essa iniciativa dos lojistas em firmar uma parceria público-privada é inédita na capital e para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas, todos os comerciantes devem se unir para seguir o mesmo exemplo. Acredito que isso deva ser feito em todas as avenidas da cidade, em todas as ruas mais comerciais. Nós deveríamos juntar os comerciantes e fazermos isso.